Hoje a primeira conquista é tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a canelha que caiu do galho, deu doce espírito e depois morreu. Foi a canelha que caiu do galho, deu doce espírito e depois morreu. Vem já direita, vem meu amor, não fique triste que esse mundo é todo teu, tu és muito mais bonita, é a canelha que morreu. Não fique triste que esse mundo é todo teu, tu és muito mais bonita, é a canelha que morreu. Música Música Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Rema, 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 tô, quero ver de peço, meu amor. Música Se eu chegar depois do sol raiar, ela volta onde é meu lugar. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Música Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso, gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso, gostar de alguém. Quem sabe, 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 conhece bem, como é gostoso, gostar de alguém. Quem sabe, sabe, conhece bem, como é gostoso, gostar de alguém. Música Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que me dar seu coração. Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que me dar seu coração. Nessa história de gostar de alguém, já é mania que as pessoas têm. Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria mais no amor. Se me ajudasse nosso senhor, eu não pensaria mais no amor. Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem, você tem que me dar seu coração. Música 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 Música